Chavequeiro, rapaz, oi gata, nossa, metia milonga nas ideias das mulheres e elas caíam, né? Hoje você tá linda, ai, queria sentir o teu perfume. Os chavecos são sempre os mesmos. E às vezes o caboclo que tenta adocicar a conversa nem é tão formoso, né, Colim? Mas ganha no laço, ganha no ato essas senhoras. E depois de convencê-las de que são tudo isso, o que é que ele faz? Aplicava golpes. Tomava todo o dinheiro delas, Rodrigo. E aí ele usava um aplicativo, né? E aí a gente vai até preservar o nome desse aplicativo, mas é um aplicativo de relacionamento. E lá, né, no site, naquele perfil, naquela página que ele até então mantinha nesse aplicativo, ele se passava pela pessoa mais linda e simpática do universo, ganhava as mulheres na base da conversa. E aí já tinha, inclusive, um mandado de prisão expedido por uma vara de execuções criminais de São Paulo. Sabe onde ele tava, Rodrigo? No bairro Costa Azul, na cidade de Avaré. E aí, pelo que a polícia tem, o histórico desse homem, aponta exatamente nessa direção. Ele atraía pelo aplicativo uma página, evidentemente não contendo ali todas as informações, né, Rodrigo? Ali, a página, o mundo virtual, ele permite, especialmente ao bandido, passar por aquilo que ele quiser. Como se fosse a pessoa mais doce e encantadora do mundo. E assim ele atraía as vítimas. Quando ele se encontrava com as vítimas, tinha lá um latão que ajudava um pouco. E ali, Rodrigo, na base da conversa, conversa evidentemente criminosa, ele tomava, falsificava documentos, enfim. Tinha acesso a inúmeras informações e tomava tudo aquilo que a vítima tinha. Havia, então, um mandado de prisão contra ele. Ele foi encontrado e aí a polícia, quando há um mandado, né, Rodrigo? A polícia se mobiliza. Tanto que ele foi encontrado na cidade de Avaré, repito, no bairro Costa Azul. E agora vai responder por todos os crimes que cometeu. A polícia tá contabilizando, viu, Rodrigo? Mas teriam sido várias vítimas, ou seja, várias mulheres que foram seduzidas e atraídas com base na lábia desse homem, Rodrigo.